Tá, eu tenho certeza absoluta que você clicou nesse vídeo achando que seria só mais um vídeo falando mal de Gacha. Até porque essa é a única forma das pessoas pararem pra olhar essa comunidade. Olha o título, Gacha VSF. Eu sei que tu pensou, meu tio, os tio Sam mandando Gacha se for off. Mas não, é de Gacha vai ser feliz. Gostou do trocadilho, né? Eu sei, eu sei que nesse exato momento você tá muito bravo e falando tio Sam filha da Apple, que beiteiro do caramba. Mas calma que vocês vão entender o vídeo. Fala povo gostoso, fala povo bonito. Hoje eu e a Filmora tamo lado a lado de novo, então bora lá, né? Sei que muitos de vocês querem ter um canal de sucesso no YouTube e querem saber editar pra fazer sucesso aqui na plataforminha vermelha. E é com o Filmora X a solução dos seus problemas. O Filmora X é um editor de vídeo muito fácil de se usar. Que até um gatinho se bobear consegue editar com o Filmora. A variedade de efeitos e transições é algo realmente surpreendente. Sério, você seleciona o que tu quer, dá pouquíssimos cliques e arrasta e tá feito o seu efeito. Coisa que em outros editores vai por mim. Ia demorar pra caraca. A Wondershare Filmora é tão braba que tem um aplicativo pra Android e iOS. Sem contar também pra PC e até também um canalzinho no YouTube eles têm que te ensina a usar o Filmora desde o básico até o avançado nível Pro Player. O negócio é bom mano, confia. Enfim, se tu quer realmente fazer algo de qualidade aqui no YouTube, baixa o Filmora que metade do caminho tá garantido. Os links estão tudo aí na descrição e também nos comentários fixados. E aproveita, porque a Filmora tá com o maior show de ofertas na Black Friday. E se você ainda não baixou o Filmora, vai por mim, você tá perdendo tempo. Enfim, Filmora, muito obrigado por tá com a gente mais uma vez. Agora, bora pro vídeo. Gacha Studio, Gacha Tube ou Gacha Life. Um joguinho feito pra criar personagens e formar histórias com os mesmos. E tá aí um nome que eu tenho certeza que mais de 50% de quem tá vendo esse vídeo vai escutar e pensar. Hum, comunidade tóxica. Cheia de kid tóxico. Tô fora. E bem, pra ser sincero, vendo tantos e tantos vídeos de YouTube afora. Realmente, se tu pesquisa Gacha, o que provavelmente você vai se deparar é com algo que vai torcer seu nariz. E vai ser algo ruim sim. Porque não tem como negar. E nem como fechar os olhos. O que tem de conteúdo ruim e estranho é absurdo. E é muito pior saber que muitos dos vídeos estranhos foram feitos por crianças e pra crianças. Sério, só pesquisa aí Gacha mais 18. Que cês vão entender e vão se assustar com o resultado. Porém, eu ainda assim decidi ser diferente. Ir atrás e vasculhar YouTube afora pra ver o que eu encontro. E bom, o que eu encontrei acredito que não é exatamente o que cês tão pensando. Sejam todos muito bem-vindos ao lado bom da comunidade de Gacha. Gacha mais 18. Esses foram alguns canais e trechos dos canais com alguns vídeos. Que sério, eu com 20 anos na cara não consigo fazer. E dá pra ver que deu um trabalho absurdo até o resultado final. São vídeos de pessoas que querem fazer um trabalho bom aqui dentro da plataforminha vermelha. inseridos na comunidade de Gacha, mas que infelizmente não são tão bem-vistos assim por conta do lado ruim em si da comunidade. O ponto é, o que eu quero chegar com esse vídeo. Partes ruins de comunidades, isso vai existir em qualquer comunidade do mundo de qualquer coisa. Sério, até na comunidade mais amor do mundo vai ter algo ruim lá. O erro de tudo é se basear somente na parte ruim. E não tentar ver o trabalho de quem tá realmente tentando fazer algo bom. Sim, é verdade Joãozinho123. A comunidade de Gacha tem sim uma parte ruim absurda, que dá até um medo de ver. Só que dizer que tudo é tudo muito horrível é um baita erro. Porque tem gente sim querendo e tentando fazer algo bom e mudar o que tá tudo estragado. Pra parte boa da comunidade de Gacha, saiba que eu tô aqui com vocês. Eu sei que vocês se esforçam demais pra fazer algo bom, só que infelizmente ser notado diante a todo esse lado ruim é algo difícil. Mas que ainda assim eu tô aqui pra defender. Eu sei que o lado bom da comunidade não se orgulha nem um pouco de tudo o que a comunidade proporcionou negativamente. E entendo perfeitamente que não deve ser algo muito fácil e legal de se conviver e lidar. Mas quem ainda assim tá na comunidade de Gacha e tá tentando fazer algo diferente e bom, você tem total o meu respeito e minha admiração. E eu sei que eu não sou o único, tanto que eu tava por aí assistindo vídeos do Taiki Nick. Um youtuber muito bom e que nesse momento tá editando esse vídeo. Dá um oi aí Taiki. E um vídeo dele muito bom chamado Não, Gacha não é ruim caiu bem no meu colo. Na real foi o próprio Taiki que me recomendou o tema do vídeo e o vídeo. E então eu decidi dar uma chance pra ver o que ele falava e tal. E foi a partir do vídeo dele que eu me inspirei pra fazer esse aqui. Então todos os créditos pro Taiki, porque ele fez minha cabeça refletir bastante sobre esse lado bom em si. E o mesmo pensamento que eu tenho num vídeo do dia 26 de outubro de 2020, ou seja, um ano atrás, ainda se mantém de pé e minha cabeça não mudou. Quem destruiu a comunidade foram os próprios Gachatubers, mas alguns youtubers também ajudaram a toda a comunidade se queimar, porque só falaram mal e mal e mal. E é por isso que eu tô aqui, pra dizer que cês não tão sozinhos e que eu reconheço e admiro sim todo o trabalho de quem tá tentando fazer algo bom e tentar erguer a comunidade. E que por esse motivo, se alguém precisar, pode contar comigo. E como o Taiki foi o responsável por me recomendar o tema e fazer com que eu pense novamente em tudo isso, Taiki, manda uma mensagem pra toda essa galera boa da comunidade de Gacha. Opa, e aí, Sam? Tranquilo? Eu acho que a melhor mensagem que eu poderia passar pro lado bom dessa comunidade é apenas... Não desistam. Não desistam porque vocês são incríveis. Não desanimem com os comentários maldosos ou as hashtags idiotas. Vocês são pessoas fantásticas. E então, muito obrigado, Sam. Muito obrigado a todos vocês que estão me ouvindo. E eu espero poder conversar com cada um de vocês logo abaixo, aqui nos comentários. Enfim, valeu, mano, por participar do vídeo. E obrigado por editar também. E ó que doideira, meu editor se chama Tari. Provavelmente o Taiki vai começar a editar. Aí vai ficar Tari, Taiki, imagina essa dupla ser tarneja aí, velho. Puta merda. É isso aí, velho. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam e eu já falei demais. E pra galera de Gacha, um simplesmente vai ser feliz e que dê tudo certo na comunidade de vocês. Fui, beijão.